Chama no viseiro do papai A sensação Chama na bota, vaqueiro, vai Deixei com o FDS, eu já tô pensando Na cerveja abrindo, paredão torrando Cavalo selado, correndo na pista E meu caminhão lotado de gatinha Vou beber, vou dançar a voz A noite inteira E depois, eu não durmo só Hoje tem bagaceira Pegou a sexta-feira, eu vou bater na vaquejada Isso eu não troco por nada Parra do meu caminhão, junto com a mulherada E derrame de cachaça Pegou a sexta-feira, eu vou bater na vaquejada Isso eu não troco por nada Parra do meu caminhão, junto com as gatinhas Deixei com o FDS, eu já tô pensando Na cerveja abrindo, paredão torrando Cavalo selado, correndo na pista E meu caminhão lotado de gatinha Vou beber, vou dançar a voz A noite inteira E depois, eu não durmo só Hoje tem bagaceira Chegou a sexta-feira, eu vou bater na vaquejada Isso eu não troco por nada Parra do meu caminhão, junto com a mulherada E derrame de cachaça Chegou a sexta-feira, eu vou bater na vaquejada Isso eu não troco por nada Parra do meu caminhão, junto com a mulherada E derrame de cachaça Sexta-feira chegando Esqueça tudo E a sexta-feira